E aí Aloha amigos ligados aí no Brava Connection, é, começa agora o boletim das ondas diretamente Começa agora o boletim das ondas diretamente aqui do litoral norte catarinense com oferecimento Especial, é claro, do Surf Guru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil Brasil atacadista economia todo dia Lorasurfboards.com, Grace Barra Praia Brava, Black Label Barbearia, Rio Surfshack, Paraíso do Improviso Toque Especial Garden, Jornal Folha do Litoral, Corpo de Mobeiro Militar de Santa Catarina Que comunica, chegou na praia, peça sempre informação aos nossos queridos guarda-vidas Porque prevenir é salvar vidas Não vamos entrar na bandeira vermelha, local não adequado para o banho Bandeira amarela, local com uma tensão redobrada E bandeira verde, local apropriado para o banho O que pode acontecer é você encontrar uma bandeira lilás no posto de guarda-vidas Isso significa que tem água viva na água E também se você encontrar uma bandeira preta Isso significa que esse posto de guarda-vidas está desativado Então procure um posto de guarda-vidas ativo para assim se banhar e não ter perigo E se você encontrar um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando Entre em contato com o projeto de monitoramento de praias Através do telefone 0800-642-3341 Informe a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos Irem até o local fazer o resgate desse animal marinho e até mesmo preservar o local onde ele está Chegou na praia, vamos pagar o seu ingresso Ajude a retirar pelo menos 5 micro lixos Que isso ajuda a preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações Para você que nos acompanha aqui no Youtube Para você que nos acompanha aqui no nosso querido Instagram Muito bom dia Isso mesmo, logo cedo estava melhor Mas agora o vento começa a virar um pouco para o quadrante de sudoeste De acordo com os gráficos ele vai virar para o sudeste Com ventos mínimos de 12 quilômetros Com outras rajadas de até 50 quilômetros Amanhecemos por aqui com muitas nuvens Com alguns pontos de chuva aqui em Itajaí E temos previsão de chuva por decorrer do dia inteiro A mínima não vai passar de 17 e nem da máxima de 22 Nesse exato momento está fazendo 21 graus Aqui na nossa querida Praia Brava A ondulação ela está entrando nesse exato momento No quadrante de noroeste Virando agora para sudeste para o fim da tarde E amanhã a previsão que ele entre bem de leste Com séries de até 1 metro O vento acordou bem no quadrante de sudoeste Então ele vai virar para sudeste agora à tarde Então vamos ver o que vai acontecer por aí Maré seca foi logo cedo às 8h34 da manhã Tendo o auge da maré cheia somente às 4h04 da tarde E depois seca novamente até às 8h44 Hoje é o dia 24 de outubro de 2021 Na mesma data mais 1945 foi criado a Nações Unidas Então fica aí a nossa parabenização a todos os voluntários das Nações Unidas Todos que prestam todo carinho e respeito a todas as pessoas necessitadas Então fica a dica para todos Estamos aí ao vivo aqui trazendo informações do mundo das ondas Para você que nos acompanha do Rio de Janeiro Para você que nos acompanha aí em Portugal Olha lá, boa série Estava melhor as ondas logo cedo Nesse exato momento acontece na Praia do Atalaia Mais um evento do Surf Beneficiente Então corre lá para a Praia do Atalaia Aproveite aí mais um evento aí com a fiscalização E também toda a parceria e supervisão Da nossa querida Associação de Surf das Praias de Itajá e a SPI Lembrando a todos que vocês podem estar acompanhando todas essas informações E muito mais através do portal da SPI-SC.com.br Boa série que vem entrando por ali De acordo com os gráficos as ondas vão aumentar agora para o período da tarde Teremos séries aí com mais de um metro e meio A ondulação vai estar entrando bem de sudeste De acordo com os gráficos Já começa a virar Já começa a receber bastante influência de sudeste essa ondulação Olha lá, mais uma boa série que vem entrando ali no canal Olha lá, dropou Acabou não entrando na onda Acabou fechando um pouco ali na frente Olha lá, já vem mais uma boa esquerda ao fundo Então chegou na praia, vamos pagar sempre o ingresso Vamos ajudar a retirar o micro lixo da areia Isso é um dever de todos Boas ondas por ali Para você que nos acompanha no nosso Instagram Para você que nos acompanha Diretamente aí do outro lado do mundo Mandar um salve salve aí para o Ricardinho Olha o Ricardinho Paulista Nosso querido Paulista que sempre está aqui na praia Mantendo a praia limpa E também atendendo a galera aí Então fica a dica aí Um grande abraço para a galera que nos acompanha aí Olha lá, chega por aqui também Também ao Professor Ares Muito bom dia Galera, vem chegando por aqui na transmissão E olha lá, não se esqueça que o nosso boletim fica disponível no nosso canal do YouTube Você que ainda não se inscreveu lá Para você que está nos acompanhando aqui no Instagram E também no Surfiguru fica a dica Olha, temos mais uma boa série que entra aqui na frente Boa esquerda, ó, bodyboard Venham na onda Tem altas ondas Tem altas ondas Praia Brava já está ficando Para quem sabe surfar Então, chegou na praia Use sempre as alças de acesso para chegar até a areia Não vamos pular a contenção da restinga Vamos preservar a restinga Vamos ajudar a retirar o lixo da nossa praia Isso só depende de nós mesmos Então, vamos lá galera Olha lá, boa série que vem entrando por ali de novo Tem altas ondas Então, não se esqueça de deixar o seu joinha no nosso vídeo Praia Brava aqui para vocês Hoje está on fire Logo de cedo estava um pouco melhor O vento estava entrando no quadrante de noroeste Agora ele já começa a receber influência de sudoeste A previsão é que ele vire para sudeste no período da tarde Tem altas ondas por aqui Mais uma boa série que vem entrando por ali Pra galera que está nos acompanhando aí Muito bom dia Galera que está em Curitiba Galera que está lá em São Paulo Olha lá, boas ondas ali Sol amanheceu entre muitas nuvens por aqui Em alguns pontos da nossa cidade estava chovendo Lembrando a todos Você que ainda não é assinante do Surfiguru Pro Fica a dica Assine agora E garanta com 15 dias de antecedência Todos os gráficos espectros da melhor praia Pra você surfar Então, olha Fica a dica Acesse agora www.surfiguru.com.br Olha lá Boa série, boa esquerda que vem entrando ali Boas ondas ali, hein Então vamos chegar na praia Vamos pagar sempre o ingresso, galera Não vamos deixar o lixo na areia Não vamos deixar o lixo na rua Porque lugar de lixo é na lixeira Isso mesmo Então fica a dica pra galera E a Associação do Surf das Praias de Itajaí Está com uma ótima campanha Para angariar novos sócios Corre lá para o portal da SPI Tracinho sc.com.br Vamos fortalecer a nossa querida associação e também o surf de Itajaí Semana que vem Teremos o Surf Salva Isso mesmo, mais um evento organizado pelo Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina Em parceria com a Associação do Surf das Praias de Itajaí Vem trazer a técnica de salvamento pra você que pega a onda Então acesse agora www.aspi-sc.com.br Faça a sua inscrição São poucas vagas Só teríamos, acredito que só mais uma Mais um curso esse ano Do Surf Salva Então galera, fica a dica pra vocês Acesse o portal da SPI E obtenha todas as informações Praia Brava aí pra vocês funcionando Pra você que vem chegando na nossa transmissão Muito bom dia Chame o seu amigo Seu vizinho Tem altas ondas por aqui Mas não vamos esquecer aí de pagar o ingresso Que eu não pisar na areia Vamos catar o lixinho primeiro Antes de cair na água Vamos ajudar a manter a nossa praia limpa Só depende de nós mesmos, hein? Olha aí, mais uma boa série entrando aqui Boa esquerda Olha só que esquerda massa Então, estamos com séries aí de meio metro De acordo com os gráficos vai virar A ondulação começa a aumentar Quadrante de sudeste O vento vem junto Lembrando que teremos rajadas de até 50 quilômetros Para as próximas horas Então fica a dica pra todos aí Que nos acompanham Muito bom dia Vamos dar uma geralzinha aqui no calçadão pra vocês Enquanto não entra a série Galera aí Aproveitando já esse domingão Esse dia 24 de outubro Isso mesmo, em 1945 foi criado as Nações Unidas Então fica aí a nossa parabenização A todos os voluntários Então, dia 24 de outubro Sol entre nuvens por aqui O pessoal já aproveitando esse domingo aí Que parou de chover aqui Olha aí, boa série que vem entrando ali Vamos ver se a galera vai vir na remada Olha ali Uma boa ali Vamos ver se vai vir Veio na remada o boas-bord Ah não, surf Vamos ver E aí, tem altas ondas aí galera Então beleza Eu vou ficando por aqui Retorno mais tarde Trazendo informações do mundo das ondas E tudo aquilo que vem acontecendo aqui Na nossa querida praia Brava Não vamos deixar o lixo na praia Se você encontrar um animal marinho Entre em contato com o projeto de monitoramento de praias Através do telefone 0800-642-3341 Vamos informar a praia E um ponto de referência Para os nossos queridos biólogos Irem até o local Fazer o resgate desse animal E até mesmo Preservar o local onde ele está Eu sou o Rav Raimuade Para as transmissões do Brava Connect Um surf guru A qualquer momento eu retorno ao vivo Aqui do litoral norte catarinense Tenham todos um ótimo domingo Um ótimo almoço O nosso vídeo fica disponível no nosso canal do YouTube Então não se esqueça Você que ainda não se inscreveu Inscreva-se lá E aproveite para ativar as notificações Beleza galera Eu volto aqui a qualquer momento Fiquem conectados conosco E tenham todos um ótimo domingo Do lado direito do seu vídeo Vai aparecer o nosso querido Olha lá quem vai chegando por aqui Nada menos que Edinho Leite O homem das locuções Dos comentários Do nosso querido canal Série ao fundo Muito bom dia Praia Brava aí Edinho Recebendo a ondulação Nesse exato momento De sudeste A ondulação já começa a virar Temos previsão de séries De até um metro e meio Por período da tarde Edinho Então o vento vai entrar também No quadrante sudeste É um vento que não é muito propício Para as ondas Aqui da nossa querida Praia Brava Mas fica a dica aí Beleza Tenham todos aí Então um ótimo domingo Eu retorno aqui ao vivo A qualquer momento Diretamente do nosso canal do YouTube E também do nosso canal Aqui do Instagram Tenham todos aí Boas ondas Beleza Vamos que vamos Beleza